Tá sendo a minha terceira medalha de contra-relógio em Copa Norte-Nordeste, acho que já dá pra pedir a música no Fantástico, né? CBC, toca a música aí pra gente! Tchau! Você tem aqui as melhores atletas de todas as cidades, dos estados do Norte e do Nordeste do país, então o nível é bem alto, é super duro, é bem concorrido, mas teve um gostinho especial porque eu tô na casa da minha treinadora, ela tava aqui comigo na hora da largada, é muito, muito, muito satisfatório você conseguir um resultado desse na frente daquela pessoa que tá lhe apoiando sempre ali, então essa vai pra ela, pra todo mundo que me apoia, e queria dar os parabéns também pras meninas que estão muito fortes, e o vento também deixou o percurso super duro, esse percurso foi muito difícil, apesar de ser uma prova que, digamos que é meu foco, né? O contra-relógio que eu gosto bastante, daquela passada dura, daquele sofrimento rápido, porém bem intenso, mas eu tô muito satisfeita. Uma prova aqui de muito alto nível, né? Muito vento aqui no litoral de Sergipe, fiz toda a força que eu tinha, tanto que eu cheguei no final aqui já sem força, quase sempre pra ficar em pé, uma prova bastante boa e muito feliz, agradecido a Deus por esse resultado, e pelo meu treinador José Benoni, né? Que também foi ouro hoje na Master B1.